Vamos falar da Marina Rui Barbosa? Essa história de Marina Rui Barbosa e Tiaguinho ganhou o noticiário ontem. Eles estariam se conhecendo melhor, se encontraram na academia. Você disse que ela ia negar. Eu disse que ela ia negar e ela negou. Ela negou? Ela negou, a assessoria dela já mandou nota, dizendo que não, que a Marina não, não tem nada a ver com ele, que não há nenhum indício de romance entre eles. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu continuo afirmando que ele andou frequentando a casa dela, tem fonte lá no Rio de Janeiro, e isso foi no Rio, tá? Tem muita gente dizendo que foi em São Paulo, mas foi no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo eles estavam juntos na academia, numa mesma academia no Itaim. Aí, e no Rio que ele andou frequentando a casa dela, anda frequentando, né? Agora já não sei mais se vai, porque depois quando a notícia sai, eles começam a dar uma segurada aí, porque eu já tô sabendo que os fotógrafos estão atrás, pra conseguir algum flagre aí. E olha, e aí eu tô com uma terceira fonte nessa história. Terceira fonte? Uma terceira fonte nessa história, que contou que é uma pessoa que anda aí no meio do meio artístico, no meio dos pagodeiros, que contou que antes do carnaval já tava aí um zum, 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 de que a Marina tá ficando com um pagodeiro, ainda ninguém sabia direito quem era. É, é o papo que rola no meio artístico. Três fontes, você pede música no balanço? Ah, três fontes. Uma no Rio, uma em São Paulo e uma no meio dos pagodeiros. Bom, mas é direito dela negar, ela não é obrigada a confirmar o que ela não quer que... Pô, saia na mídia, é direito dela. Ela tá solteira, ele tá solteiro, eles podem... E formariam um casal bem legal, bem bacana, bem bonito. Eu xipo, você xipa? O que é isso? Xipo é aquele negócio mineiro. Não. Você xipa, Lombardi? Eu adoro xipa. Xipa é você, torce pro que o casal fique junto. Você não xipa, Lombi? Não. O que é xipa? Xipa é mineiro, aquela parra com o de jupo. Xipado, xipado... Não, eu não sei o que é xipa, explica aí, tem muita gente... Xipa é, é o nome de mineiro, Carlos. Xipa, xipa... É uma linguagem da internet. É quando você torce pelo namoro, xipa é torcer, fazer voto, isso. Então não, então eu não sei, eu xipo, vai, pronto. Então xipa. Você xipa com o meu xipo. Não me xusta, não me xusta. Não me xusta.